Música Sejam bem-vindos acadêmicos, nós estamos na unidade 3, que é a função decisão no contexto da administração. Eu gosto muito de falar com relação a isso, que às vezes as pessoas tomam uma decisão na empresa sem saber muito por quê. Ah, porque sempre foi feito dessa forma, achei que era a melhor solução com relação a isso. E desde o início do século XIX, através dos cientistas Taylor e Fayol, são os grandes teóricos da administração, foi criada a ciência da administração, para justamente entender as organizações, a partir de lá foram criadas, foram tendo várias evoluções até o ano que nós estamos. Mas o que acontece? Isso deu o pontapé inicial. Às vezes eu brinco com as pessoas, como é que você decidiu isso? Ah, deu um start, deu uma ideia aqui, eu acabei decidindo dessa e dessa forma. Mas qual que é a base da ciência disso? Por que você toma um comportamento dessa e dessa forma? Ah, é meu feeling, ah, é minha forma de fazer. Na realidade não, nós temos que estudar qual que é a forma correta de fazer isso. Segundo o Kevin Nato, em 1999, as funções básicas da administração como ciência são planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, eles seriam quatro organizações básicas, conforme está no nosso material, no nosso livro de apoio, que é justamente essa questão que eu tenho que trabalhar. Então, eu planejo para que aquilo que a minha empresa quer fazer, eu organizo máquinas, equipamentos, matérias-primas, para que as coisas aconteçam e recursos humanos também, nós precisamos das pessoas, a organização hoje é dependente das pessoas. A administração é a arte de fazer as coisas através das pessoas, então nós temos que estar sempre buscando essa efetividade. Dirigir, que o que é o dirigir? É fazer com que as pessoas façam de acordo com aquilo que foi programado, não da forma como elas querem, mas como a empresa visualizou a melhor forma de fazer. E controlar. O controlar é justamente verificar aquilo que está fora do padrão. Ah, eu estipulei que a minha empresa tem que fazer mil peças por hora, ela está fazendo 800, então ela está 20% a menos, como que eu faço para trabalhar isso? Ou também, muitas vezes acontece, a minha empresa, eu programei para fazer mil peças, ela está fazendo 1.200. Olha, por que que está, aumentou 200 peças de acordo com aquilo, se nós tínhamos uma previsão? O que que está acontecendo? Eu tenho uma capacidade de fazer ou de repente eu estou negligenciando algum processo de qualidade, alguma coisa nesse sentido? Então, eu tenho que pesquisar essas duas coisas, por quê? Porque eu tenho que ter uma segurança quando eu vou entregar o meu serviço, o meu produto, para aquele meu cliente. Então, é muito importante nós entendermos quais são esses processos decisórios dentro da organização e esses processos decisórios, eles trabalham no âmbito dos indivíduos, quem são os indivíduos que tomam decisão, os corpos constituídos, que às vezes não é uma decisão única, às vezes é uma decisão de um conselho, é uma decisão que tem que passar por uma diretoria, é um conselho deliberativo, e são essas pessoas que vão estar trabalhando com relação a justamente esse tipo de processo. E a organização, no seu decorrer, ela vai criando os modelos dos processos decisórios. Olha, se ocorreu tal coisa nessa fase da organização, ah, eu vou trabalhar dessa forma. Ocorreu outra coisa desse jeito, vou trabalhar dessa forma. Uma coisa que influencia muito essa questão dos modelos dos processos decisórios são os tipos e os estilos de tomada de decisão. Então, a gente trabalha assim com tipos diferentes de decisão e também esses níveis que ela vai estar sendo trabalhada. Quando a gente fala em níveis, nós trabalhamos a organização em três níveis básicos, que é o estratégico, o tático e o operacional. Então, o nível estratégico, ele está pensando na sobrevivência da minha empresa a longo prazo. Ele vai me dar aquelas decisões, o que eu faço hoje para que eu possa conquistar aquele objetivo de longo prazo. Quando eu estou trabalhando a parte do pensamento tático, eu vou pegar lá aquele objetivo de 10 anos lá da minha empresa, olha, para que eu faça esses 10 anos, eu preciso fatiar esse objetivo em 10 anos, desses 10 anos eu preciso fatiar ele em meses e colocar para todas as pessoas dentro da minha organização. Nesse contexto, quando eu falo na parte tática, eu tenho que pensar que eu preciso de equipamentos, preciso de pessoas e não adianta eu falar que eu quero crescer 100% da minha produção em 10 anos. O que vai acontecer? Para que eu possa crescer 100% da minha produção em 10 anos, para que eu possa atender 100% a mais, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter pessoas e equipamentos para que eu possa fazer isso. Então, a minha estrutura também vai precisar crescer. Então, eu tenho que justamente colocar nesse planejamento. Então, é o tático que faz isso. E o operacional, ele se preocupa em realmente fazer com que as coisas aconteçam dentro da organização, que é aquela coisa do dia a dia, o trabalho. É a programação que eu tenho que cumprir no meu dia a dia. Ah, como eu falei anteriormente, eu tenho mil unidades para fazer por hora, por que que não está chegando nesse objetivo? Então, é o processo operacional das máquinas, dos equipamentos, das matérias-primas, para que eu possa atender o meu cliente dentro das organizações. Eu posso ter duas formas de pensamento, como nós falamos nos níveis de estilos de decisão, que é o pensamento linear, que eu penso que estou numa linha visualizando, e eu posso pensar na forma sistêmica. O que é sistêmico? Eu vejo que tudo está interligado. Então, quando eu penso na forma linear, é um pensamento um pouco, eu visualizo aquilo que eu tenho, quais são os meus recursos e o que que eu quero oferecer. E quando eu penso numa forma mais sistêmica, eu vejo assim, o que que é a minha organização, onde ela pode chegar, quais os mercados que ela pode ir buscar. E justamente isso tudo me ajuda também na constituição do meu poder de decisão. como que eu vou fazer essa decisão, por que que eu optei por esta decisão e não pela outra, né? Como que eu faço para justamente alinhar esse processo dentro das minhas organizações. Então, vocês já estão acostumados, agora vocês respondem um questionário, né? No final dessa unidade. Bons estudos a todos. Bons estudos a todos.